Vós que temeis, ao Senhor Deus dai-lhe louvores. Glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou a miséria do que sofre sem amparo. Não desviou do humilhado a sua face, mas o ouviu quando gritava por socorro. Sois meu louvor em mim, uma grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Levem-se de seus confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostrem adorando diante dEle. Todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o povo o louvarão. Para Ele aí viver a minha alma. Toda a minha descendência de ser vindo. As futuras gerações anunciarão. O poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que a divina, ela dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós que temeis, ao Senhor Deus dai-me loucores. Amém. 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 Piedade, Senhor, piedade, pois é vós se abrigar a mim como De vossas asas a sombra me achem, Senhor, até que passe a dor brinda, Senhor Lá sou grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me ator do Pai Em mim, do céu, sua ajuda, me confunda os meus opressores Deus me envia em sua graça e verdade Eu me encontro em meio alemões Que famintos devoram aos homens Os seus lentes são lanças e flechas Suas línguas espadas cortantes Levai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória, refúgia na terra Prepararam o laço a teus pés E assim oprimiram minha alma Uma cova minha virava à frente Mas na mesma cantarão caí Meu coração está pronto, meu Deus Vou cantar e tocar para a luz Vou cantar e tocar para a luz Desperta-me para a luz Despertei a água e a vida Eu irei acordar Eu irei acordar ao glória Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens da vossa verdade Levai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória, refúgia na terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vem vós se abrigar a minha alma Aleluia, aleluia, aleluia Louvai-o, Senhor, Deus no Santo Amor Louvai-o no alto sal de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a água e com a cidade Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as pautas Louvai-o com o civalo-sangos 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 Amém Aleluia, aleluia, aleluia Junto aos anjos sanguí Eu vos louvarei Ó Senhor de coração, eu vos dou graças Porque eu venceis as palavras dos meus ânimos Perante os vossos anjos vou cantar-nos E ante o vosso templo vou prosperar-nos Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizestes muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei, vós me escutastes E aumentastes o vigor da minha alma Junto aos anjos, Senhor Eu vos louvarei Os reis de toda a terra onde louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Onde cantar vossos caminhos é de não Como a glória do Senhor é grandiosa Altíssimo é o Senhor Altíssimo é o Senhor Eu vos louvarei Quando os meus perseguidores me atacarem E com ira investirem contra mim Estenderei o vosso braço em meu auxílio E amarei E amarei de me salvar com vossa questão Completai minha obra começada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabular Esta obra que fizeram vossas luz Junto aos anjos, Senhor Eu vos louvarei Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Junto aos anjos, Senhor Eu vos louvarei